tá aí o oito é teu e essas duas bolas aqui são minhas o que você faria é numa situação de jogo a minha é bola oito e a tua essas duas bolas ou seja, quem vai dar a tacada aqui tem que jogar no oito e aí, o que você faria? ah, já sei tem uma jogada bem óbvia aqui tá pensando, né? mas eu cheguei numa conclusão você já enxergou você só encosta aqui atrás da bola oito, né? faria isso aqui, né? só que você fazendo isso aí você ainda não ganhou a partida por quê? porque o teu oito não caiu o teu oito não tá na boca e eu tô com essas duas bolas aqui e a minha tabela aqui é muito lógica ou seja, eu saio nessa tabela não deixo o oito o jogo ainda continua você ainda vai dar chance pro azar porque se o cara jogar com força aqui ele bate no um de uma maneira que pode até colar o oito e abrir o três ou seja, eu quero ensinar você hoje com meus mais de trinta anos de experiência como que você e é o meu objetivo, né? encurtar o seu caminho de treinamento então hoje eu quero mostrar como que você ganha uma partida numa situação como esta voltando aqui de novo ó, por que eu tô fazendo isso? porque as bolas tem que estar todas coladinhas aqui ó e agora está e a branca aqui então você faz esse treinamento mas com certeza você encostaria atrás do oito então você faz esse treinamento as três bolas bem coladinhas e uma dica essas três bolas tem que estar assim se esta amarela não estiver aqui tiver só essas duas aqui já não dá certo tá? atacada já não é a técnica que eu estou falando isso você pode usar no três bolinhas você pode usar em várias modalidades mas qual é a técnica para você adubar este oito ou então já ó ganhar a partida do seu adversário às vezes a gente está fazendo uma tacada no six red parou aqui você tem que encaçapar a bola sete que é a preta e você só tem essa chance então o que eu vou ensinar você hoje é também fazer uma brincadeira com seus amigos como encaçapar essa bola preta aqui de uma maneira bem simplesinho então primeiramente sempre passando bem os rios no taco e agora nós vamos falar de força ângulo e efeito então qual é o ângulo que você faz para encaçapar essa bola você imagina aqui que você está mirando um quarto de bola oito que é um quarto de bola oito você está chegando lá também quase um quarto de bola vermelha então essa é a dica por quê? porque você tem que empurrar esta bola para o lado direito então não dá para você dar um quarto de bola oito para o lado esquerdo aqui para o lado direito porque senão você joga esta bola oito para lá então eu preciso que esta bola venha para cá então quando as duas se encontram elas dão um choque aqui e esse efeito ajuda mais a bola vir para caçar eu vou dar a tacada para você ver que é uma tacada simples devagar e depois você pode treinar até com uma mão de tão simples que é mas eu vou ver em quantas chances eu ganharia essa partida do meu adversário outra coisa que eu quero lembrar nessa tacada aqui minha bola branca já corre para lá mesmo que não caia o oito vai parar na boca e eu não perco a partida então agora vamos para a técnica e eu vou mostrar também essa tacada com a bola pintada para você ver bem a reação de como tudo acontece então o posicionamento da mão você pode arrumar ou assim ou aqui veja um jeito que fica bom para você às vezes a branca está um pouquinho descolada mas é bem isso aqui aí é devagar e eu bato aqui também como se fosse no onze do relógio um pouquinho de efeito para o lado esquerdo e está aí o que aconteceu o oito já veio na boca e eu já deixei meu adversário em uma situação bem complicada mas vamos de novo eu vou montar aqui porque eu quero ver em quantas tacadas eu encaçapo esse oito colei de novo cheguei aqui na minha tacada o que faltou um pouquinho de força e para isso você pega comigo porque essa mesa aqui ela é bem dura olha observa aqui que ela tem quase uma bola aqui é uma mesa bem fechadinha eu aumentando um pouquinho a força esse oito já pode cair volto aqui de novo miro lá no três e vamos mais uma porque pessoal eu só estou dando o caminho para vocês aqui vocês vão treinar e vão ver que ela é uma uva para fazer agora eu bati muito forte para isso que ela veio nesse bico então agora eu divido a força que eu dei antes que foi muito devagar com a que eu dei muito forte dei muito forte e agora eu chego aqui na verdade eu estava brincando que eu sempre acerto na terceira mas a tacada é tão fácil que eu falei que a pessoa encaçapava com a mão então você vem aqui ela é muito fácil só que eu gosto de ficar mostrando com mais força com mais devagar com não sei o que com não sei o que mas gente a tacada é tão simples que vocês viram aí com a mão fui lá e blu por quê? porque o que acontece ali é que quando a bola branca chega nessa bola oito que é esse efeitinho ela imprensa nas outras duas bolas que estão na tabela e ela vai para caçapa então é uma dica importante e olha como é que ficou o jogo a bola do meu adversário continua colada então não vou perder a partida e se fosse num três bolinhas eu posso até encaçapar essa bola e cortar aquela em várias modalidades acontece eu vou montar aqui e você vai ver que a reação a branca acontece igual então elas estão de reta aqui outra coisa essa minha mesa é bem dura uma mesa ruim de caibola se é uma mesa caçapuda cai muito mais mas olha aí vou bater devagar para você ver a reação as duas bolas do meu adversário ficaram coladas e eu ganhei a partida então imagina que eu estou mostrando uma mesa dura eu mostrei aqui pessoal o que é uma mesa dura olha só essa bola aqui não cai quando eu falei aquela hora que o bico é muito longe a bola está totalmente escondida então quando eu comecei a mostrar aquela primeira ela já poderia ter caído mas olha aí a mesa é dura está no bico da curva e a bola não cai então essa dicasinha ela é muito importante agora eu vou mostrar para vocês que a bola pintada a bola treino para você ver realmente a reação a imprensada e porque que hoje eu estou ensinando a você ganhar mais uma partida do seu adversário e nada de ficar encostando atrás né então pessoal parece um vídeo bobo esse de hoje como eu já falei anteriormente mas vamos imaginar que agora eu tenho essas três bolas aqui desarmadas duas coladas esse sete nessa situação aí e o meu adversário já está com a bola oito então agora eu vou dar uma tacada aqui que além de eu encaçapar a bola sete que pode cair porém a caçapa é dura mas o meu objetivo é armar o jogo eu posso armar o sete o um no meio e ainda defendo do meu adversário ou seja o caminho eu estou te dando e isso fica direto no jogo direto no jogo de sinuca então você só vai aumentar um pouco a força olha aí o que que eu falei dá uma olhadinha aqui meu sete já armei a bola um já cai ali estava colada aqui e o meu adversário não vai fazer nada com a bola oito ou seja então se você treinar hoje eu estou te dando o caminho as bolas aqui você faz várias coisas agora claro treina assim treina numa mesa que cai mais bolas e aí você já pensou se esse sete cai e esta bola um para aqui ou seja ficaria fácil encaçar para um e trazer oito então eu mesmo gravando vídeos de que eu comecei a enxergar uma outra coisa é por isso que eu estou encurtando o seu caminho meus 30 anos de experiência eu vou levando para você esse meu conhecimento dá para fazer também com as bolas descoladas no meio da mesa dá vai treinando aí tem muitas coisas que dá para fazer a gente ainda tem bastante vídeo para levar para vocês então hoje eu levei um vídeo bobo com o telefone invertido mostrando como ganhar uma partida aquilo que talvez você só ia encostar atrás da bola oito um forte abraço a todos vocês obrigado por assistir o vídeo até aqui não esqueça de me seguir nas redes sociais porque eu tenho muitas novidades para levar para vocês tchau tchau tchau